Pescaria de praia em Santa Catarina Praia da Galheta Laguna Na Praia da Galheta Paraíso Oi Boa tarde pessoal Vou colocar a linha aqui Esperar Enquanto o peixe não vem a gente vai fazendo lanchinho Outra vara aqui Vou arriscar outra Bom, mudemos de praia Quando o mar não está para peixe não adianta Desistir fui e tomar banho de mar Colaborei